E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o vereador Leônidas Leitão aqui de Jaciara, Mato Grosso. Hoje é 11 do quadro de 2023 e aqui eu vou comentar alguma coisa aí pra vocês sobre a segurança e vou falar sobre as minhas indicações pra reforçar e aí agregar aí sobre a segurança pública aqui de Jaciara e até aqui do Vale dos Salões. Pessoal, o que é que acontece? A polícia não vai conseguir fazer a segurança aí de todas as instituições aí todo dia. Eles estão com o cronograma aí, vão passar em todas as creches, escolas, seja privada, seja pública, aqui no município de Jaciara. Nossa polícia também, ela vai e visita aqui o Vale dos Saloneses, assim, São Pedro da Sipa, Santo Elvira aí também, entendeu? Vários locais. Então, às vezes vocês vão ver, ah, mas esse policial tirou essa foto aqui na frente dessa escola e o mesmo lá na outra e na outra. Gente, é que nem eu tô falando, não tem contingente de pessoas, de agentes pra estar em todos os locais. E aqui, e assim, a nossa polícia, eles estão fazendo nas limitações que eles conseguem fazer, né? E eles estão de parabéns aí, o coronel Reandos aí tá fazendo um excelente trabalho aí. Mas aqui eu fiz algumas indicações e eu vou falar pra vocês sobre essas indicações que eu fiz. E você também, como cidadão comum, pode fazer indicações, pode mandar pra Câmara Municipal, pode mandar diretamente pro executivo, pode fazer sua contribuição sim, que isso é importante. É assim que a gente vai construir políticas públicas sérias e seguras aí pra nossa sociedade. No dia 4 do 4, isso aqui foi antes de acontecer o atentado aí na creche que eu ia em Brumenau, né? Foi depois que aconteceu lá com a professora, que infelizmente tirou a vida dela. No dia 4 do 4 eu falei sobre o detector de metais. Aqui eu vou falar o assunto pra vocês. A minha indicação, a indicação é 53 de 2023. Eu falei, indica o poder executivo fazer a instalação de detector de metais das escolas municipais, portão eletrônico, pra dar mais segurança aos alunos e funcionários das escolas. Tomar como exemplo que o prefeito de Chapecó vem fazendo nas escolas municipais, tá? Essa indicação aqui. Depois, eu fiz a indicação que ela vai ser lida hoje na sessão. A gente vai falar sobre ela hoje, né? Aí eu fiz a indicação 56. Na indicação 56 eu falei, indica o poder executivo fazer melhorias na segurança em todas as instituições educacionais, sejam escolas municipais, creches. Com todos esses ataques que estão acontecendo, muitos municípios já estão fazendo suas adequações. Jaciara não pode ser diferente e começar pelas escolas e creches. Aqui é uma indicação. E aqui tem outra indicação também, que eu fiz aqui. E eu vou ler aqui pra ela e pra vocês. E vai ser lida hoje na Câmara Municipal. A indicação 57. Aqui eu falo. Indico ao poder executivo implantar o bico oficial em Jaciara. São policiais militares reforçando a segurança em escolas e creches do município, em seus horários de folga. O bico oficial já existe em alguns estados, em situações específicas. E como a sociedade vem ansiando por segurança nas escolas e creches, até no hospital municipal. Esse é o momento para começar a aumentar a segurança pública. Isso aqui, pessoal, o bico oficial é algo fixo. É algo fixo aí, que já acontece em alguns locais aqui. Eu acredito que passou da hora de falar sobre isso, de trazer pra Jaciara. Isso aqui é uma ideia, uma sugestão, uma indicação. Melhorar a estrutura também das escolas. Melhorar aí como que funciona essa política de segurança das escolas. Porque eu vou dar a minha opinião pra vocês. Claro que já tem muitas ameaças aí e tudo mais. Gente fazendo terrorismo psicológico. Isso é muito triste de saber, né? Deixando as pessoas mais ainda com medo e com pânico. Infelizmente existem esses seres humanos. Pode ser até moleques aí, tá? Não duvido nada. Querendo fazer isso aí até pra matar a aula. Essa é a minha opinião, a minha visão. Mas esses assassinos, essas pessoas, Vocês acham mesmo que elas vão lá quando toda a polícia estiver lá? Não vão. Eles não vão fazer isso. Então assim, por isso que é importante ter segurança fixa. Ter segurança fixa. Aconteceu aqui, pode acontecer daqui um, dois, três meses, quatro meses, um ano, não sei. Né? Vocês sabem como é que funciona. Então tem que assegurar. Tem que deixar uma segurança fixa ali Pra que a vida das nossas crianças aí Professores, professoras, né? Profissionais aí da saúde, seja lá. Sabemos que já teve ataque também na esfera da saúde também. E é importante ter segurança aí Reforçada e principalmente armada. Beleza? Valeu!